Vitor Pereira, que ele tem à disposição para o jogo inteiro os dois atletas. Tanto o Renato Augusto quanto o Fagner estão liberados pelo departamento médico e pela preparação física para serem titulares e para jogarem quanto o Vitor Pereira precisa. Pelos exames e pelos testes feitos, Renato Augusto e Fagner serão titulares e estão à disposição do jogo inteiro. Para o jogo inteiro, para essa grande decisão dessa quinta-feira, oito horas na noite, Corinthians e Fluminense na Neuquímica Arena, valendo vaga na final da Copa do Brasil. E outro ponto importante para mim sobre escalação é que a informação que obtive é que a única dúvida do Vitor Pereira está na ponta direita, entre Mosquito ou Adson. A tendência é que jogue Mosquito, comece jogando, na verdade. Mas que há uma dúvida entre Mosquito e Adson por ali. O Corinthians deve ter Cássio, Fagner, Gil Balbuena, Fábio Santos de volta, Fausto Duqueiroz. Renato Augusto e aí, Adson ou Mosquito com Roger Guedes e Yuri Alberto.